A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Yusuke Urameshi morre quando um dia tenta salvar a vida de um garoto. No entanto, a morte dele não era esperada no mundo espiritual. Por isso, Koema, filho do rei Ema, lhe dá a chance de viver novamente e se devolver o ovo da criatura do mundo espiritual. Levando o ovo consigo, Yusuke volta rapidamente para a terra. Agora, a prioridade é salvar seu corpo. A PROMESSA DE UM HOMEM Versão Brasileira, Audio News, Rio Ah, esse ovo está vivo mesmo. Significa que está agindo corretamente. Ah, com certeza! Está vivo porque está sugando a energia do bem. É isso aí, Botan! Será? Não sei não, hein? É, só que não é tão fácil assim praticar o bem. Como será que eu devo começar, Botan? Olha aqui, eu acho que essa obsessão de ficar correndo atrás da Keiko não leva a nada. Ah, para de falar besteira. Eu nem estou afim dela, mas eu estou com uma sensação muito estranha. Será que por acaso não é o Coabara de novo, seu sapatinho? Passa a grana pra cá, garota. Qualquer merreca que você tiver aí já me serve. Pode só se passar a carteira é melhor ainda, hein? Me solta, seu imbecil! Miseráveis! Não! Aí, perdeu. Olha o dinheiro aí. Dá carteira, dá carteira! Parem! Mas eu, Coabara... Vocês são da gangue, da escola Kazanigafushi. Estou mexendo com a menina, não é, seus cretinos? Keiko, pode ir sosegada. Tá legal, eu já vou. Não esquenta, deixa o resto comigo. Eu não vou deixar barato essa história de judiar de uma menina indefesa. Se realmente são valentes, venham me enfrentar. Idiota! Não, 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 não. Vai, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah! É aí, velha! Ah, escoabra tá mandando muito bem, hein? Vai, vai, vai! Agora vocês passaram de todos os limites. Brigaram e se envolveram com os baderneiros da escola Kazani Gafush, não foi? Estão me ouvindo? Essa ação violenta não está me agradando nada. Ah, eu aposto que é sermão. Puxa, mas eles brigaram para defender a Keiko. Ah, até parece que a causa da briga interessa para eles, não é, Botan? Quabra é o que tem a dizer. Ninguém vai se defender? Então não tem jeito. Ocubo, seu gordo, você está trabalhando com a autorização da escola, não está? Está cancelada. Ora, mas por que isso? O que a briga tem a ver com o trabalho? Pode me explicar? Por favor, dessa vez me poupe. Eu preciso muito desse trabalho. Não tenho pai, só tenho mãe e meus irmãozinhos são ainda muito pequenos. Por favor, professora Kashi. Na realidade, o Ocubo só apanha nas brigas. Quem toma a frente sempre sou eu, está entendendo? Vou reconsiderar isso. Vocês vão ter que cumprir uma promessa e então serão perdoados. O quê? Uma promessa? Isso mesmo. Durante uma semana não poderão se meter em brigas. Uma semana? Mas e se o inimigo provocar a briga, professor? O que é que a gente faz? Por favor, diminui para duas horas. Ah, tá bom, Coabra. Fechado. Uma semana. Você vai cumprir as ordens dele? Estamos pensando em você... Não interessa. Promessa, promessa. Ai, caramba. Eu estou sentindo que isso vai babar. Professor Iwamudo, ele prometeu cumprir, mas sei que vai cair na armadilha. Antes era o moleque do Uramesh. Agora são aqueles desmiolados que gostam de brigar. Com certeza, o Coabra vai ser expulso da escola. As ações da escola vão subir bastante com a ausência do Uramesh e do Coabra. Ah, eu sabia que embaixo desse angu tinha caroço. Estou entendendo a armação toda. Eles são do mal, sabia? É, são professores canalhas. Ah, eu estou ficando preocupado. Gente, por favor, aguentem só uma semana. Minha mãe está muito doente, não está podendo trabalhar. Eu estou mantendo a casa sozinho, gente. Não é mentira, não. Caramba, eu não sabia que ele passava por esses apertos. Ora, fica frio, Ocubo. Eu vou ficar dentro de casa durante uma semana. Pode confiar em mim. Obrigado, Coabra. Bom, já que está tudo resolvido, temos que tomar cuidado para aquela turminha da pesada não nos ver. Eu já vou para casa, tá legal? Não é que o Coabra está falando sério mesmo? Você não acha um pouquinho arriscado? Na verdade, o Coabra pensa muito nos amigos. Ah, que nada. Ele só fala da boca para fora. Eu dou cinco minutos e ele vai se meter em creca. Você vai ver só. Hum? 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 Agora vou pegá-lo em flagrante. Sujeito sem vergonha. Ah, mas que droga, o Coabra está indo direto para a armadilha. Até que enfim, Coabra. Ah, essa não. Tá pensando que vai fugir? O covardão tá com medo, vacilão? Eu não vou fugir e nem me esconder. Então podem vir. E olha lá o cara que deu me tirar onda. Corajoso, hein? Agora vai pagar por tudo que ele fez ontem. Tudo bem, vocês podem vir, mas eu não vou reagir. Olha lá, não falei? É. Foi mais rápido do que eu pensava. Eu já disse que eu não vou reagir. Me batam até se sentirem satisfeitos. Eu não acredito. Eu também não. Como é que é, Coabra? Não vai reagir, não? Obrigado, Coabra. O que é que foi, hein? O que é que foi? O que é que foi? Tá banhando, coitado. Coitadinho. Que baita surra. Ah, tudo bem. Vocês podem me surrar à vontade, mas não ponho as mãos dos meus amigos. E o cara aí? Cala essa boca, Zemané. Vai lamber o chão, vai pra tu aprender. Não esperava essa atitude. Preciso mudar de tática. Coabra, o que houve com você? Eu caí nas mãos dos caras da escola Kazanigafushi, mas tenho certeza de que eu nem reagi. Puxa, Coabra. Pode deixar, eu aguento. Coabra. O que aconteceu com você? Eu quero que fique bem claro que não fui eu que provoquei a briga. Cala a boca e escuta. Ontem eu consultei outro professor e nós concluímos que o castigo é muito leve. Como é que é? Eu vou acrescentar mais uma condição. Na prova de ciências que aplicarei daqui a seis dias, todos têm que tirar acima de cinco. Como assim acima de cinco? Já ouviram? Se algum de vocês tirar menos de cinco, a autorização de trabalho será cancelada. Isso é moleza, isso é muito fácil. É só estudar um pouquinho a mais. Vocês querem saber de uma coisa? Da última vez eu tirei quatro e meio. Eu fui melhor que você. Eu tirei cinco vírgula dois. E você, gordo, quanto tirou? Se eu me esforçar, eu melhoro, porque eu tirei três vírgula nove. Quabra, quanto você tirou? Não precisa esquentar a cabeça, não é? Ah, eu tirei... Zero vírgula sete. Ah, fala sério. Eu não pensei que esse cara fosse mais burro do que eu. Por quê? Qual foi a sua nota? Tirei um vírgula dois. Ah, seus tontos. Não se preocupem, eu vou conseguir. Só preciso estudar sem dormir nos próximos seis dias. Poxa, será que ele vai conseguir? Um só regra aqui é muito importante. Eu vou sublinhar agora mesmo. Nossa, o coabra está esquentando a cabeça mesmo. Pois é, depois que ele levou aquele soco, ele começou a ficar muito estranho. Eu estou preocupado. Com a cabeça de vento que ele tem, não vai conseguir de jeito nenhum. Eu estou vendo, mas não acredito. Será que o coabra vai mesmo estudar? Eu não acredito. Não é que o garotão está estudando mesmo? Te achamos numa boa hora. Quero te dar o troco do outro dia. O que é que ele vai conseguir? Olha, seu. Ah, eu não vou esquentar. Está legal? Se deem por satisfeitos e se mandem daqui. Isso é o que nós vamos ver. Vamos ter uma conversinha a dez. O que é que é isso, coabra? Ah, meu Deus, coabra. Não se preocupe mais comigo. Quem fez isso com você? Fala para a gente. Anda. Ah, tudo bem. Isso não foi nada. Se eu comparar com o soco do Yusuke, isso não é nada mesmo. Ah, coabra. Ah, e não se esqueçam de estudar bastante, ouviram? Bom, vamos ver. Nossa, mas ele é muito forte. Essa está brincando? Ele é um dos caras mais fortes que eu já enfrentei. O cara arrebenta. Bom, na verdade, eu só vim dar uma verificada, porque eu já esperava por isso. Ô, coabra, acorda aí, meu ver. Acorda que o teste é amanhã. Acorda, coabra. Acorda para cuspir. Vambora, anda logo. É, estou vendo que não vai ter jeito, não. Vou ter que aparecer no sonho dele. Hã? Hã? Ah, Yusuke. Muito bom. Vamos decidir a luta agora mesmo. Vem, pula para cima. Não tem que parar a sala, não. Deixa de ser bom. Tem que estudar primeiro para a prova de ciências. Ah, é. Você tem razão. A prova é bem mais importante. Vamos. Por que o sangue é vermelho? Ah, essa é fácil, porque possui glóbulos vermelhos. É por isso, ora. E os pigmentos? Ah, são hemoglobinas. Vamos lá. Por que o sangue coagula? Por causa do plasma. Isso, isso. Bom. Ah, bom. Eu já aprendi que a soma dos catetos e a hipotenusa... Bom, mas isso eu deixo para depois. A união dos dióxidos de carbono... Olha só, é o cobra. Aí, já sacaram? Ultimamente ele tem andado tão pacífico. Que tal a gente dar um susto nele? É, vamos lá. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, você. Aí, espera. Coabra, nós estamos falando com você. Mas que droga. O cara ralou a noite inteira estudando pra caramba. Se ele apanhar agora, danou-se. Eu tenho que fazer alguma coisa. Escutem aqui. O que vocês querem, hein? Ih, o que foi? Amarelou, é? Eu estou com um mau pressentimento. Vamos desistir. Ter desistir é nunca. Ai, ai, seus miseráveis. Minha gatinha. Eu concordo. Sai, sai, sai. Olha os seus pregos. Masaco, masaco. Tá tudo bem, ela só desmaiou. Eu sei que eu não devo fazer isso com as pessoas. Mas eu não tenho outra saída. Mas o que é que está acontecendo com você? Mas o que é que está acontecendo com ela? Vamos pegar! Vamos! Esperem aí, seus metinos! Enfrentem agora! O que é essa pirralha? Seus palhaços! Vou te ensinar a não mexer como uma garota. Vou te ensinar a não mexer como uma garota. Vamos! Vamos! Muito bom. Que alívio. Cadê o coabara? Ai, que horror, o que é isso? E agora, e agora? Eu acho que não vou conseguir. Ô, seu Zemané, lembra daquele sonho, anda. Ah, eu me lembrei. Eu tenho certeza de que eu consegui mais de cinco. É verdade, que legal. É, eu li várias vezes a pergunta e respondi. E revisei novamente. Tenho certeza absoluta de que tirei... Cinco vírgula três. Isso é muito bom. Você cumpriu a promessa, Coabara. É claro, é palavra de homem. Ah, moleque, é isso aí. Valeu. Tá mandando bem, hein? Como? Não é possível. O Coabara conseguiu tirar uma nota acima de cinco. Tem que ter errado mais uma pergunta. Por essa eu não esperava. Calma, professor. Não precisa se afobar. Vamos fazer de conta que ele não respondeu a esta pergunta. Agora está pronto. É verdade. Como é que pode? Eu lamento muito, Coabara. Afinal, para você seria difícil mesmo. Foi um esforço inútil. Não pode ser. Promessa é dívida. O gordo está proibido de trabalhar. Alguma coisa está errada. Eu tenho certeza de que tirei cinco vírgula três. Hã? Estranho. Eu tenho certeza que respondi a última pergunta. Ah, caixa maldito. Seu miserável. Eu vou acabar com você. Maldito. Para com isso. Chega. Você se esforçou muito pensando no seu amigo. Você suportou tudo. E agora se der uma surra nesse imbecil, estará tudo acabado. Não, Coabara. Se você tivesse me surrado, tudo estaria resolvido agora. Por mais que você grite. A sua nota é 4,8. Tudo bem com você, professor Akashi. O senhor viu? Viu só como ele é violento? Claro que vi. Mas o que você e o Yamoto fizeram com a prova do rapaz não pode ser considerado um ato de violência? Como é que o senhor sabe? Gostaria de surrá-lo no lugar do Coabara, mas se fizesse isso, a garra do rapaz vai por água abaixo. Agora você vai corrigir a nota dele, entendeu? Sim. 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 A autorização para o trabalho continua. O professor Takenaka disse que todos nós tiramos mais de 5. Mas isso é ótimo. Muito obrigado por ter sofrido por minha causa. Ai, eu estou muito feliz. Não foi nenhum sacrifício. Cara, isso é muito maneiro. Ele acabou me escutando. Que coisa legal, hein? Com certeza não foi a sua voz que ele ouviu. Ué, como assim? Eu vou te explicar, Yusuke. Se o pensamento de vocês estava em sintonia, ele deve ter captado o que você quis dizer. Eu acho que seus pensamentos chegaram até ele. É, o que, o que, o que, o que? Que negócio é esse de estar sincronizado com o Coabara? Que negócio é esse? Está me estranhando? Não precisa ficar encabulado. Ô, Botão, você acha que ele sabe que a gente está aqui? Bom, talvez ele sinta a nossa presença, mas ele não pode nos ver nem nos ouvir de jeito nenhum. Muito obrigado. Coabara, com quem é que você estava falando? Ah, esquece isso. Valeu. Opa, perigo. Alguém colocou fogo na minha casa. O meu corpo será totalmente queimado. Será que não tem ninguém para me ajudar? Está tudo perdido. Ah, meu Deus. Aqui que está no meio do fogo. Não se preocupa comigo não, Keiko. Volta atrás. Próximo episódio, o fogo ardente. Não conheci o outro mundo por querer. Essa noite o tempo passa devagar. E os ponteiros mudam sua direção. Eu quero a luz do bem no meu coração. Se eu levar para mim, gosto de seguir meu sonho, mas vive. Se eu parar ele vai fugir de mim. Não posso desistir do meu caminho. Deste sonho que rola sem ter fim. Eu quero a luz do bem no seu sorriso. Eu quero a luz do bem no seu sorriso. Eu quero a luz do bem no seu sorriso. Eu quero a luz do bem no seu sorriso. Eu quero a luz do bem no seu sorriso. Eu quero a luz do bem no seu sorriso. Eu quero a luz do bem no seu sorriso. Eu quero a luz do bem no seu sorriso. Eu quero a luz do bem no seu sorriso. Eu quero a luz do bem no seu sorriso.